Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje vocês já devem estar adivinhando, eu quero falar sobre o certificado da IDM. Muitas pessoas me perguntam, não é? Claro, os meus alunos principalmente, como baixar o certificado, onde encontrar o certificado, como que eu vou imprimir o certificado, será que tem certificado ou não tem? O certificado vale? Bom, vamos falar sobre isso tudo hoje, aqui neste vídeo. Então, deixa eu já contar para você. Primeira coisa é que você pode sim baixar o certificado e o certificado tem valia, sim, tem validade em vários lugares. Quem ensina na IDM, por exemplo, já ouviu milhares de vezes mensagens e histórias dos seus próprios alunos, dos nossos colegas também, é claro, mas dos nossos próprios alunos, dizendo aí, né? Leila, eu consegui um emprego por causa do teu curso, Leila, eu consegui tal coisa por causa do teu curso, Leila, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por causa dos teus cursos. Isso é muito legal, gente, isso é muito satisfatório para a gente como instrutor, porque nós estamos ali, nós estamos ensinando, estamos vendo que realmente o nosso trabalho está tendo alguma, não é? Está tendo um real benefício na vida das pessoas e é claro, isso é super importante para os alunos que eles, não é? Investiram o seu dinheirinho e o seu tempo para estudar e conseguiram, sim, alcançar os resultados que eles estavam esperando e isso, nossa, não tem nada melhor, não é mesmo? Bom, então, eu quero começar hoje, estou começando hoje aqui com vocês, um especial e o Demi, ok? Porque eu sei que muitas pessoas têm muitos, não é? Têm ainda muito, muito, muitas questões sobre ele e Demi, precisa saber disso, precisa saber daquilo, então, vamos fazer o seguinte, você pode deixar aqui seu comentário, deixando seu comentário, você pode deixar a sua pergunta, porque eu vou responder agora sempre que possível, ok? Vai ser um especial e Demi com o que eu já tenho como pergunta, mas também deixe aqui que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Mais uma coisa, nós vamos lá para o meu computador e vou mostrar para você como que você vai fazer isso e eu vou mostrar para você também que se você for meu aluno, você ainda pode, além de baixar o seu certificado, você ainda pode ganhar um segundo curso com isso. Mas antes disso tudo, duas coisas, eu quero pedir para você, para você já deixar o seu like aqui, para você assinar o canal, porque daí você vai ficar sabendo quando publicar os próximos vídeos, com as próximas respostas sobre o Demi, mas uma coisa muito importante também que eu quero que fique bem clara já aqui. Como você sabe, eu sou instrutora do Demi, eu ganho dinheiro ensinando, criando cursos online e vendendo cursos online, ok? Os meus cursos, assim como todos os cursos que estão na Demi, são cursos livres, ou seja, os cursos livres são os cursos que não precisam de uma aprovação, não passam por uma regularização, um controle dos órgãos oficiais do Estado. Então, por exemplo, os nossos cursos, os cursos na UDM, não passaram por uma avaliação do MEC, por exemplo. Por isso, eles são cursos livres. Quer dizer que esses cursos não têm validade? Sim, eles têm validade. Tanto que algumas universidades no Brasil, no mundo inteiro, eu não saberia dizer agora cada um, isso tem que ver com a sua, tá bom? Já estão, já admitem, digamos assim, já aceitam isso, aceitam, já aceitam os certificados da UDM como horas extra para o curso. Você sabe, todo mundo precisa fazer esses cursos extracurriculares e tal, e não é essas horas. Então, muitas universidades já estão aceitando. Você pode ver também que tem algumas universidades brasileiras e mesmo americanas e tal, que já tem cursos também, eles mesmos, os seus cursos dentro da UDM, ok? E esses cursos livres, apesar de eles serem muito, muito interessantes e que eles podem sim ajudar você na sua trajetória, na sua trajetória profissional, esses cursos não são cursos profissionalizantes, ok? Então, é muito bom que você pense nisso tudo, ah, cada um deve escolher a sua forma de aprender e se profissionalizar. É claro que sim, mas o ensino formal ainda é muito importante para todos, ok? Não entre nessa de que, ah, você pode ficar fazendo, que, né, que a escola não vale nada ou que a universidade não vale nada, que você pode ficar fazendo um cursinho assim e já vai ter todos os resultados que você precisa. Para algumas pessoas isso vale, para a maioria não, ok? Então tá, então vamos lá. Não é porque o assinto principal não é exatamente discutir a educação, mas vamos lá porque eu vou mostrar para você como você vai baixar o seu certificado, como você vai encontrar isso tudo e, principalmente, como você vai poder ganhar um segundo curso se você for meu aluno. Bom, então vejamos aqui, que eu sou instrutora e Demi, eu acho que quase todo mundo já sabe, não é mesmo? Quem me acompanha sabe muito bem disso. Eu tenho, nesse momento, 14 cursos publicados. Já publiquei 16 cursos, na verdade, mais até, mas alguns cursos eu já tirei de circulação, outros estão sendo refeitos e, justamente, esse momento é o momento em que eu estou regravando o curso Empreendedorismo Digital para Professores, que é o meu curso queridinho aqui na UDM e ele está sendo completamente renovado durante este mês. Em breve já estará tudo pronto e eu estou bem, bem contente. É bastante trabalho, é claro, mas isso é muito legal. E se você, por exemplo, se você já é aluno desse curso, o que você pode fazer, você pode, já vou mostrar em outro painel, tá bom? Mas você pode o quê? Você pode acompanhar essa atualização e, principalmente, você pode fazer o curso novo, completamente de graça. Por quê? Porque o acesso ao conteúdo dos cursos da UDM é vitalício. Ou seja, cada vez que houver uma atualização num curso, a partir do momento que você se inscreveu, o curso, quando o curso for atualizado, você recebe a atualização completa gratuitamente. Então, tá bom. É uma grande vantagem, não é não? Mas eu vou mostrar aqui para você o meu lado aluna, porque eu sou instrutora, feliz de ser instrutora da UDM, sou, mas eu também sou uma feliz aluna de cursos da UDM. Veja bem, eu tenho muitos, muitos, muitos cursos. É claro, eu sou como todo mundo e, às vezes, a gente começa um curso, a gente pesca aqui, pesca ali e não termina o curso. Eu tenho aqui, ó, 227 cursos, eu estou inscrita. E eu vou mostrar aqui para você, então, um exemplo bem simples aqui, ó, de um curso que eu terminei, tá vendo, ó? Que é o Renda Passiva para Professores de Idiomas, que é um curso muito legal da Débora. A Débora foi minha aluna no curso Como Criar no Curso Online e ela tem o curso dela aqui super legal. Então, você está aqui no seu painel de aluno, você clicou lá no curso e, veja bem, quando você está aqui, você vai ver que você encontra aqui essa barra de progressão do curso, não é? E essa barra de progressão vai indicar justamente quais as aulas que você já fez, quanto está faltando para terminar. Quando terminar esse, essa progressão, não é? Quando você assistir todas as aulas, você vai ver que esse, esse troféuzinho aqui vai ficar branco, porque até então ele fica cinza, tá? E ele vai ficar branco. Normalmente, você recebe um e-mail da UIDM dizendo que você já pode baixar o seu certificado. Se não acontecer, ou se você já quiser o certificado, você vem aqui e você vai justamente clicar e você pode baixar esse seu certificado. Veja bem, o certificado está aqui, você pode baixar, não é? E você pode compartilhar. E olha que coisa mais legal isso daqui. Muitas pessoas ainda não, como não conhecem a plataforma e tal, as pessoas colocam um nome qualquer ou não colocam o nome completo porque não querem ser identificadas. Sempre tem essas pessoas que têm um pouco de medo, assim, né? Então, o que você pode fazer também? Você pode atualizar o seu certificado com o nome ou com outro idioma. Veja bem que massa. Então, vamos clicar aqui em atualizar só para ver. Atualize. Então, só olha, selecione o idioma que você pode colocar em outro. Por exemplo, eu estou na Alemanha, né? Eu moro na Alemanha, então eu posso colocar aqui em alemão. E o meu nome, não é? Se o nome estiver incorreto, você vai atualizar o nome do seu perfil e salvar. Depois você volta aqui, tá bom? Salvar as alterações. E ele está preparando o certificado, olha que massa. E ele vai me avisar assim que o certificado estiver pronto, não é? Enquanto ele está lá preparando, eu vou mostrar para você aqui também como você pode baixar. Você pode baixar, então, em formato imagem ou em PDF. E você decide como você quer, não é? Tanto um quanto o outro, você pode imprimir normalmente. Então, está aqui, veja, aqui já está em alemão, olha que legal. E você pode, então, baixar, não é? Para o seu computador, que você vai colocar lá em algum lugar, veja bem. E você pode já diretamente imprimir, não é? Conforme você tem aí os seus comandos, tá bom? O que você pode fazer também é compartilhar este seu certificado nas redes sociais. Então, você clicando aqui, você pode compartilhar no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. E, justamente agora, veja bem, aqui é a surpresa. Você vai, se você já é meu aluno, se você é aluno de algum dos meus cursos, você pode terminar, quando você terminar o curso, você vem aqui, você pode baixar o seu certificado e você pode compartilhar esse certificado também nas redes sociais. Então, veja bem, se você quiser compartilhar, você vai compartilhar em qualquer uma delas, tá? Digamos aqui que é no Facebook. E veja bem o que você precisa fazer para poder receber um segundo curso gratuito meu, tá bom? Então, veja bem, você vai clicar em compartilhar, você tem que deixar aqui, ó, em compartilhar de maneira pública, ou seja, você vai compartilhar para todas as pessoas do Facebook. Você vem aqui, você escreve a sua mensagem, ah, meu certificado do curso da professora Leila, não é? Vou botar aqui. Então, você vai colocar aqui o seu comentário, meu certificado do curso, bababá, com a professora Leila Adriano Stoy, que você vai deixar, então, o seu comentário sobre o curso, vai convidar as outras pessoas e seus amigos a fazer o curso, ok? Como que eu vou saber que você fez isso? Porque eu estou vendo que você me marcou, certo? Bom, então, onde que você vai fazer isso? Você vai poder fazer isso no Facebook, marcando a minha página. Você pode usar também o LinkedIn, ok? O LinkedIn que eu também uso. O Twitter eu quase não uso, então vai ser muito difícil achar a sua publicação. O que você pode fazer também? Você pode imprimir, não é? Baixar, imprimir o seu certificado ou até baixar em JPEG, veja bem. E você pode postar, então, o seu certificado no Instagram. E você vai usar a hashtag Leila Adriano Stoy, ou vai marcar Leila Adriano Stoy e até se você quiser, por que não? Você pode fazer uma foto sua com o certificado, postar nas redes sociais, me marcar e você vai justamente me dizer qual é o curso que você quer receber gratuitamente, por que eu vou mandar esse curso pra você, ok? Então, que tal? Você quer? Uma das coisas muito importantes que você precisa pensar também é que a UID me oferece certificado somente para os cursos pagos. pagos, os cursos gratuitos não oferecem certificado e justamente essa promoção que eu estou fazendo pra você, não é da promoção do certificado, é somente, somente para os cursos pagos também, é claro, tá bom? Então, veja bem, você tá matriculado, por exemplo, no curso Negócios Online Estilo de Vida, veja, você vai poder, então, terminar o curso, quando você terminar o curso, você vai postar o seu certificado nas redes sociais, vai fazer um comentário sobre o curso, é claro, e o que você vai fazer? Você vai me marcar para que eu possa identificar você, porque você sabe muito bem que a rede é enorme, não posso saber se você postou o seu certificado se você não me marcar, não é mesmo? Então, me marque, me marque lá no seu certificado, use a hashtag Leila Adriano Stoica, que assim eu vou conseguir ver também e me diga, eu vou chamar você em privado, é claro, e você vai me dizer qual é o curso que você quer receber gratuitamente, eu mando o cupom para você e pronto, que tal? Bom, vamos lá, eu vou deixar aqui o link para você, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para todos os meus cursos, os cursos que estão participando dessa promoção dentro da UDM, escolha o curso que você prefere, vá lá, se matricule no curso, faça o curso até o final, aproveite bem, faça no seu tempo, você não precisa sair agora correndo e fazer o curso correndo, faça o curso no seu tempo, aproveite bem, e se você gostar do curso, se você achar que vale a pena divulgar esse curso para outras pessoas, o que você vai fazer é exatamente isso, você vai publicar o seu certificado para ganhar um novo curso, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra, escolha o seu curso, faça o seu curso, e é claro, se você tiver uma questão sobre a UDM, então já deixe aqui, deixe aqui porque é assim que eu vou saber se vai valer a pena gravar esse especial para você, não é mesmo? Me diga o que você quer saber que eu vou contar aqui para você. Bom, então, eu vou deixar para você também aqui na descrição deste vídeo todas as regras novamente, o que você precisa fazer para você ganhar um segundo curso, não é mesmo? Postando o seu certificado. Em princípio, essa promoção vai valer para todos os posts até o dia 31 de março. Nós vamos ver como essa promoção vai acontecer, se isso vai funcionar, se as pessoas vão gostar disso tudo. Se eu ver que está todo mundo gostando, que está funcionando, então, quem sabe eu vou prolongar essa promoção, mas em princípio é até o dia 31 de março, ok? Então vamos lá, mãos à obra e estudar, estudar, estudar. Então vamos lá, mãos à obra e estudar. Então vamos lá, mãos à obra e estudar.